Bora galera mulheres, bora artistas, bora queridos, vou aprender mais uma cor comigo hoje, uma cor muito especial. Várias pessoas já me pediram esse verde aqui, que é o verde erva doce, olha só que verde lindo. É um verde, opa, quase que o rasgo aqui. É um verde super neutro, que a gente pode pintar quarto, quarto infantil, sala, sala de jantar, dá realmente pra pintar vários ambientes. Ele é um verde calminho, super neutro, bem bonito. E você pode aprender aqui comigo hoje. Bora lá? Se você não me conhece, seja bem-vindo nesse canal, eu sou Babi Sabino. Se você já me conhece, sinta-se à vontade aí, né? Já tá aí em casa. Hoje nós vamos aprender a cor erva doce, que é uma cor maravilhosa, super neutra. Você pode pintar o quarto do seu filho, pode fazer uma mesinha, um artesanato, qualquer coisa com essa corzinha que é mara, linda, um chuchu. Vamos direto ao ponto que vocês sabem que aqui é papo reto. Tinta branca, sempre uso Anjo Tintas. Anjo Mais é uma tinta pra render, né? Que é uma tinta mais espessa. Eu pego a branca, diluo em água e aí faço as minhas corzinhas, tá bom? Pra fazer a cor erva doce, você vai precisar de corante verde, corante amarelo e corante marrom. Bora que bora e vamos lá. Você vai colocar uma gotinha de corante verde, vamos colocar de pouco, pra gente ir sentindo, porque é uma cor muito clara, muito clarinha. Se passar do ponto, não vai ficar legal, tá bom? Então, coloca aí apenas uma gota de verde por enquanto, vai mexer bem. Eu tô usando 100ml de tinta, pareço repetitiva e sou, porque é bom, né, gente? Sempre dá ênfase aí nas informações pra que vocês não fiquem perdidos depois, tá? Uma gotinha de verde, ó, espalha bem, às vezes fica no pincel e tals, mas vai dar tudo certo. Duas gotinhas de amarelo. Um, dois. Duas gotinhas de amarelo. Bora mexer bem, hein? Já chegou, ó, num verdinho bem do lindo. Olha só, já é um verdinho erva doce, né, que é aquele bem clarinho. Não sei se você já comeu aí algum, alguma coisa de erva doce e tals, né? É um verdinho que você, olha lá no fundo que é verde, é quase branco. Então, tem que tomar cuidado com as gotinhas de tinta, tá? De corante. Eu já vou passar aqui no nosso papel pra ver como fica, só que o marrom vai dar uma amenizada nessa tinta que é tão acesa, tá vendo, ó? Não sei nem se vai dar pra ver no sulfite branco aí, mas tá bem aceso. Ele não é o que a gente busca hoje, porque precisa ser uma cor mais calminha, né? Então, o marrom tá aqui pra isso, fazer esse papel, deixar um pouquinho mais dessaturado. Apenas uma gotinha e bora mexer. Gente, o que é dessaturar, né? O que é uma cor dessaturada? As cores, as cores primas, né? As cores, na sua maior pureza, elas são bem acesas, como esse verdão aqui ou como o verde da minha unha. Dá pra ver que o verde da minha unha é uma coisa super acesa e chamativa? Essa cor, ela está no máximo de saturação. Quando a gente vai pegando as cores mais dessaturadas, quando a gente vai dessaturando a cor, a gente vai deixando ela mais apagadinha. Então, essa minha unha que tá uma cor super acesa, a gente vai deixando esse tom mais dessaturado. Então, esse verde tá mais aceso, ele vai ficando mais clarinho, mais clarinho e mais apagadinho, mais fechado. Então, isso é uma cor mais dessaturada. Como a gente chega nos tons mais dessaturados? Ou usando o tonzinho marrom, que é o ideal, e às vezes até usando o preto, que dá uma acinzentada na cor e também não deixa ela tão acesa. A unha com a minha, hein? Gostaram dessa? Comenta aí se você já sabia. Vem. Vem que aqui é informação. E aí, ó, vamos ver se já tá no grau aqui. Olha só, tá? Bem bonita essa cor. Ainda acho que tá muito clarinha. Dá pra gente pegar um pouquinho mais de verde. Olha só que linda. Tá vendo só? Eu acho que já é essa cor, na verdade. Acho que chegou. Já chegou, porque é uma cor muito clarinha. A gente não pode exagerar. Vou esperar secar. Deixa eu só pintar melhor aqui no papel, pra vocês verem. Eu fiquei de economia aqui. Ó. Eu acho que é isso mesmo. Se a gente pôr mais uma gotinha de corante, talvez passe. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pintar aqui o papel. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa corzinha. Erva doce. Foi rápido, hein, gente? Ó. Tá bem, bem, bem próxima. Eu vou esperar secar. Dá uns minutinhos aí, que eu vou mostrar lá seca. Mas, já eu vou te pedir aquele like bem firmeza, bem top, que é muito fácil de você adorar esse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tô de olho em vocês que estão aí assistindo todos os vídeos e não estão inscritos. Então, se inscreve no canal. Manda pra alguém esse vídeo. Mara pra pessoa aprender essa cor. E espera que um pouquinho que a gente já volta com a cor seca. E tá aqui, gente, a corzinha seca. Erva doce. Ficou linda, né? Você pode usar e abusar dessa cor, que é muito neutra. Muito tranquilo. Uma corzinha que dá sensação de tranquilidade, de paz. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Um beijo. Obrigada. Até o próximo. E tem mais dois vídeos incríveis pra você aprender mais uma cor comigo. Até o próximo!